Não vou mais pensar em você Na minha mente cê não vai entrar Só vim aqui te avisar Pelo psicológico preparar Que eu não vou mais te esperar Eu vou pegar todo mundo Vigando vagabundo Depois que eu ficar com essa cidade inteira Aí cê vai lembrar O tanto que eu te dei amor E o tanto que você não deu valor E essa única chance vai ser Em alguma balada da vida Te beijar sem perceber Sem ver que é você Eu te avisei Tá não acelar Em mim não te avisei Amor é pra cuidar Se escapar da mão Cai no chão Não tem conserto não Antes de sumir da sua vida Só mais uma coisa Tô aqui no portão É a última vez que eu vou falar Seu psicológico preparar Eu não vou mais te esperar Eu vou pegar todo mundo Vigando vagabundo Depois que eu ficar com essa cidade inteira Aí cê vai lembrar O tanto que eu te dei amor E o tanto que você não deu valor E essa única chance vai ser Em alguma balada da vida Te beijar sem perceber Sem ver que é você É o Lito Lins Pertal de Amor 3L Produções Social Music Time Music Quando a gente terminou Você terminou chorando Achei que ia passar uns meses Sentindo minha falta Me ligando Mas alguém me mandou Um stories de um fulano Num lugar que só vai de casal E na mesa tem verde e vinho branco Igual a foto que acabei de ver Só que de outro ângulo Tô com dois celulares na mão Comparando um story dele com o seu Aí doeu O lugar bateu Tô com dois celulares na mão Comparando um story dele com o seu Aí doeu Aí doeu O lugar bateu Esse mencionado escondido era pra ceder Quando a gente terminou Você terminou chorando Achei que ia passar uns meses Achei que ia passar uns meses Sentindo minha falta Tá me ligando Mas alguém me mandou Mas alguém me mandou Um stories de um fulano No lugar que só vai de casal E na mesa E na mesa tem queijo e vinho branco Igual a foto que acabei de ver Só que de outro ângulo Tô com dois celulares na mão Comparando um story dele com o seu Aí doeu O lugar bateu O lugar bateu Tô com dois celulares na mão Comparando um story dele com o seu Aí doeu O lugar bateu Esse mencionado escondido era pra ceder Eu vi e me mandou mensagem E diz não ter saudade De orgulho e vaidade Sente e sente minha falta Implora pela volta E mesmo assim ainda me solta Ouvi e quer me ver de novo Mas relação só dura Quando ninguém do povo sabe Então fica ligado Se bater saudade Eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe Se eu te bater na corda Vamos passar essa noite Como na noite passada É o raio, vai! Então fica ligada Se bater saudade Eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe Se eu te bater na corda Vamos passar essa noite Como na noite passada Sai do quarto e na porta do pé Sai do quarto e na porta do pé Entra no carro e te faço mulher Eu ofereço um trato e um cafuné Sai do sapato e não faz barulho Descina o esplan do bagulho Quatro da manhã eu meto o pé É, 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 é Fala, Igor Igor! É o Lito Lins! Time Music! Social Music! É o Lito Lins! André Camusso, Pedro Neto! Bora, Igor Leite! Eu dei que me mandou mensagem E diz não ter saudade Orgulho me vai dar Joga pra lá! Uh! E sente minha falta Implora pela volta E mesmo assim ainda me solta Ouvi e quer me ver de novo Mas relação só dura Quando ninguém do povo sabe Então fica ligado Se bater saudade Eu vou ligar de madrugada Talvez não se parte Se eu te bater acordado Vamos passar essa noite Como na noite passada Então fica ligada Se bater saudade Eu vou ligar de madrugada Talvez não se parte Se eu te bater acordado Vamos passar essa noite Como na noite passada Então sai do quarto Na ponta do pé Entra no carro Te faço mulher Te ofereço um trato E um cafuné Sai do sapato E não faz barulho Descina Explana o bagulho Quarto da manhã Eu meto o pé Igor, Igor! Aumenta o som! É o Lito Lins! É aí! É choque, amor! Joga lá! Vai! Alô, doutor Gilson Júnior do Gás Bola, Beloquetinha Minha turma de Teresina Meu irmão Lucas Teres Alô, João Vitor Metade Amor Metade Amor Pra me aquecer Não tô sentindo um pingo de saudade Longe de mim ter uma recaída Só tem um problema, é tudo mentira Eu tô rezando pra tu me ligar Amiga e seja só pra me xingar Eu sonho é ouvir tua voz falando Seu idiota ainda te amou Eu tô rezando pra tu me ligar Amiga e seja só pra me xingar Eu sonho é ouvir tua voz falando Manda sua loque que eu tô chegando É o Lito Lins, amor Manda sua loque que eu tô chegando aí Não é porque eu tô bebendo na segunda-feira Eu tô penando pra te esquecer Não é porque a minha cama tá uma geladeira Que eu preciso do seu corpo pra me aquecer Não tô sentindo um pingo de saudade Longe de mim tem uma recaída Só tem um problema, é tudo mentira Eu tô rezando pra tu me ligar Amiga e seja só pra me xingar Eu sonho é ouvir tua voz falando Seu idiota ainda te amou Eu tô rezando pra tu me ligar Amiga e seja só pra me xingar Meu sonho é ouvir tua voz falando Lá dessa loque que eu tô chegando Lito Lins Metade Amor Metade Amor Lá dessa loque que eu tô chegando Time Music, Social Music, 3L Produções Para pra pensar se a gente é as dente Se foi por acaso que o beijo rolou Deve ser coisa de Deus à minha frente Porque de tantas bocas a nossa encaixou Você nem precisa provar Amores eu vivi Mas todos me levaram a você Deste tal amor Que eu nunca vi em fincher É o raio Só preciso de você Só você E dando aquela sentada Bora, meu Fugita Sabeto Léo Viana Ronaldo David Matheus Pessoa Só preciso de você Só você E dando aquela sentada Seu bumbum me faz mexer Sem querer Querendo te ver pelada A gente brigou Eu mandei ela embora Os primeiros dias são fama Que batem saudade A gente só chora Desmarrei com a amiga dela Só peço na mulher gostosa Dizem que ela também brigou E vai me jogar Então joga Então joga Vai, mozão Joga pro seu raio agora Então joga Então joga Joga pro seu pai Joga, 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 joga Joga pro seu raio agora Então joga Joga, mozão Então joga Então joga Então joga Então joga Joga pro seu raio agora Então joga Joga pro seu raio agora Então joga Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente briga A gente vê Que a gente se ama Então esquece logo isso E vem com tudo aqui pra cama Amor Amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático Com pouco cimento Mas você sabe que eu sou foda da cama Por isso é que me ama Amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático Com pouco cimento Mas você sabe que eu sou foda da cama Por isso é que me ama Amor Alô, meu irmão Lucas Crispim Jogalardo Antônio Iphone Fortaleza Bora, meu irmão Pantané Tomiguinhos Bora, meu irmão Lucas Coelho Matheus Coelho Caiotex Guia Alito Lins Bora, meu irmão Caio Coelho Antré Luiz Camussa Você no braço, meu mano Sou pardo Por isso Sofo marrom Nós não sai do tom A pede Nós tira no som Tô protegido com o pente Estendido na bolsa da Louis Vuitton Tava na rua servindo essa droga Vivendo que nem um garçom E churucá que como cilão Fazer dinheiro Eu tenho dom Ela vem sendo fatia Já faz algum dia Sujou minha calça de padrão Esses fudis Eu não sei quem são É que não dá pra andar com vacilão Mas existe jeito que eu me viste O meu trip no estilo Eu sou o mais flex Ela lançou logo os peitos E a raba no vídeo Só pra pegar minha react Minha bitch é a mais fecha Minha bitch é a mais fecha Minha mina tá comigo Se ela der um grito O nego não se mexe Então me diz aí Tu vai matar ou morrer Quem que tá por você? Diamante do meu apê Joga tipo Mbappé Ela que se dá pra ver Ela que me dá prazer Ela que me dá prazer Então me diz aí Tu vai matar ou morrer Quem que tá por você? Diamante do meu apê Joga tipo Mbappé Ela que se dá pra ver Ela que me dá prazer Ela que se dá prazer É o Lito Lins J.P. Galdim Você no braço Meu mano Eu sou pardo Por isso só fumo marrom Nós não sai do tom A pede nós tira no som Tô protegido Com o pé estendido Na bolsa da Louis Vuitton E o salão E pisou de lavão Tava na rua Servindo essa droga Vivendo que nem um garçom Me choro craque Como o silom Fazer dinheiro Eu tenho dom Ela vem sendo vadia Já faz algum dia Sujou minha calça de batom Eu se escondi Eu não sei quem são É que não dá pra andar Com vacilão Pra mim Produções Meu irmão Pra o Braga Onde tem pé E no leite Bora Galdim Enzo Lama Metade Amor Carlito Lins Não use mais o plural Não fale de nós dois Como se tudo ainda fosse igual Não tente se desculpar Você não tem moral Pra mim dizer que sabe o que é amar Eu juro Nunca mais Eu nunca mais vou me entregar Pode ir Tudo bem Tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir Legal E o que eu sofri Espero que não sofra igual Fiquei mal Mas passou Você não sabe o que é amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Marconi de Peacan Bora, Balão Que vocês viajem o mundo Conheçam um pouco de tudo Que tenha pôr do sol, banho de chuva e vento na cara Faça amor no meio da estrada Eu te desejo tudo isso e muito mais E muito mais Ah, mano, é deixa aí, é saber sair de cena É ficar longe pra não te causar nenhum problema Ah, mano, é deixa aí, te desejo bem e só E que tenha uma boa memória Só pra você lembrar que comigo ia ser bem melhor Meu irmãozinho Alifim, putzão Davi, deconecte Marconi de piacó, põe a bala Pede pra Deus abençoar E tamo aqui, eu com piacó Meu Rolex faz tic-tac, a novinha é do tic-tac Que posta foto comigo porque é engajamento Só quando eu sentar, vou te penultar E hoje eu vou sentar e eu vou te pôr do sol Bora garoto, meu irmão, Otávio Bezerra Calil Caldas Joga o bala É o Lito Lins Veja aqui no meu ouvido o que você mais gosta Se tu não se apega, te pego toda hora Só se não rola, é dentro, depois tô fora Quer me assumir no feed? Jalo Balas, vai e fala! É o meu país! Fabiola de Frutti, toca no balanço, é o Lito Lins, que agora é isso meu amor! Alô, fala! Metade, amor, é o Lito Lins, amor, tira uma dúvida aqui Tira uma dúvida aqui O tempo que passou longe de mim Fez bem ou não te fez tão bem assim O que eu sei é que tá bad por aqui Tá bad aqui, tá? Será que já se acostumou A dormir com os dois travesseiros Nas putas, faz fruto chover E acordar sem o meu beijo Chato de despertar, amor Será que já se acostumou? Como é que tá seu coração? Sozinho, sem mim E se tiver igual ao meu Que dó, tardinho Pro nosso pé escutar de cá Pega sua vida E traz de volta pra minha E traz de volta pra minha E traz de volta Como é que tá seu coração? Sozinho, sem mim E se tiver igual ao meu Que dó, tardinho Pro nosso pé escutar de cá Pega sua vida E traz de volta pra minha E traz de volta Será que já se acostumou? Pra dormir com os dois travesseiros Nas putas, faz fruto chover E acordar sem o meu beijo Chato de despertar, amor Será que já se acostumou? Como é que tá seu coração? Sozinho, sem mim E se tiver igual ao meu Que dó, tardinho Pro nosso pé escutar de cá Pega sua vida Pega sua vida E traz de volta pra minha E traz de volta Como é que tá seu coração? Sozinho, sem mim E se tiver igual ao meu Que dó, tardinho Pro nosso pé escutar de cá Pega sua vida E traz de volta pra minha E traz de volta pra minha Traz de volta Vem pra cá Metade amor É o Lito Lins E o Rodas Irmão Ronilson Avenida Baby, quer conhecer, gerir? Só fala que sim Eu vou te buscar Finge que eu sou teu Finge que eu sou teu Finge que eu sou teu Hoje é ski Mas sobe em mim Pode acelerar Fala amor Baby, baby, baby É a sereia que eu quero na minha rede Vou te trazer do sul para o nordeste Traz um biquininho que o clima vai esquentar Prometo que se virar Tu não esquece Até o forrozinho eu vou te ensinar a dançar Baby, quer conhecer, gerir? Fala que sim Eu vou te buscar Finge que eu sou teu, jesky Mas sobe em mim Pode acelerar Derruba, joga Baby, quer conhecer, gerir? Só fala que sim Eu vou te buscar Finge que eu sou teu, jesky Mas sobe em mim Acelera amor É o Lito Lins O maior protocolo do Brasil Meu irmão Rabelo Neto Doutor Elson E Aguarrá Falou pra meu amor 3L Produções Social Music Time Music Juro que eu tô me esforçando Pra não terminar Me degradar Pra te agradar Difícil, tá? Minha mama me xinga Mama arranha Essa menina é bipolar É bipolar Eu vou com carinho Ela quer confusão Ela bota a mão Ela gosta que nós é vida louca Fala! Eu vou com carinho Ela quer confusão Ela bota a mão Depois volta Ela gosta que o raio é vida louca Fecha a porta Apaga a luz Se concentra e senta Senta E fecha a porta Apaga a luz Se concentra e senta Senta amor Minha turma da área batalada Rafael Sago Wesley E com as vestes de frente Só quer saber das oitadas Fazer o que sem lema Palo Toma , Tava Toma, Tava Toma, Tava Toma, Tava É um raio Toma Toma, Toma Toma, Tava Toma Toma Tava, Tava Toma, Tava Fala aí, Igor Igor, nego de Beto, bora, jefinho Vai viver com isso e a última vez, vai dar um nego de safra, pra favor, vou fazer Onde tem PM, meu irmão Lucas, Marcos Chavares, Jô Cartário E o gelo de coco lá no copo, disse que foi pra mim Só não pegue o foco, pra ficar Desde quando joga ali nasce inconsequente Sabe mesmo que isso causa em vida consciente Eu só quero te ver sentado, que quando me olhar chamo o foco do malandro E quando me olhar, eu vou te empurrar, eu vou te Fala, amor Eu só quero te ver sentado, que quando me olhar chamo o foco do malandro Eu tô te empurrando, eu vou te empurrar, eu vou te empurrar Me olha com essa cara, pra saber que tá gostando Olha pra mim, amor Se quiser falar de amor, fale com o Lido Eu tô te lamuzado, te enchei de carinho Em matéria de amor, todos me conhecem bem Vou fazer tô vibrando, meu estilo vai e vem Minha gata tá doida, não te dá beijo na boca Meu corpo inteiro te deixa muito louca Vem, vem dançar, empina o popozão Remexe gostoso e vai descendo até o chão Amorosa, rainha do funk poderosa Foi lá de diamante, nos envolve, nos vacina Agita o salão Balançar gostoso, requebrando até o chão Fala, amor É o raio Meu irmão Robertinho Almeida, Lucas Tuarte Carlos Cachorrão, Marcelo Ultra É o Lito Lins Bruno Santa Fé Meteventos, meu irmão Pedro Lourdes Sempre lidando com o flash Acostumado com o foco Ando fazendo dinheiro Mas nunca perdendo foco Vou dizer que tudo é sorte Mas é talento e trabalho Quem nasceu pra ser padrão Nunca vai ser funcionado Joga na cor Vou no meu cash Tessa banana O resto investe Esse ano eu fico rico Olha que a isso eu não vi Mas hoje é dia de show Mando as bichas pro meu camarim Sempre lidando com o flash Acostumado com o foco Ando fazendo dinheiro Mas nunca perdendo foco Vou dizer que tudo é sorte Mas é talento e trabalho Quem nasceu pra ser padrão Nunca vai ser funcionado Vai, Paloma Sabre Mia E a AK E as Bicentral Andresas Beijo pra vocês, meus amores É o Lito Lins Joga na copa Joga na copa Vou no meu cash Caso pra mama O resto investe Esse ano eu fico rico Olha que a isso eu não vi Mas hoje é dia de show Mando as bichas pro meu camarim Sempre lidando com o flash Acostumado com o foco Ando fazendo dinheiro Mas nunca perdendo foco Vou dizer que tudo é sorte Mas é talento e trabalho Quem nasceu pra ser padrão Nunca vai ser funcionado Fala, amor Escuta, amor Mas eu vim com esse arrocha aqui Pra falar que eu tô morrendo de saudade É o Lito Lins Metade, amor Eu queria que o cheiro da cerveja fosse o cheiro seu Eu queria que a boca desse clavo fosse a boca de alguém que já fumeu É o raio, amor De bar em bar em bar De mesa em mesa Cada dia eu pego mais Eu choro mais Lembrando de você Por isso eu liguei pra você Só pra te dizer Desculpa Desculpa Bateu alto na ferida Que tava aberta e doeu demais E se não for o becky demais Volta lá Desculpa, amor Eu queria que a boca desse copo fosse a boca de alguém que já fumeu Eu te aberta e doeu demais 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 E se não for o becky demais Bateu alto na ferida Que tava aberta e doeu demais Desculpa Bateu alto na ferida Que tava aberta e doeu demais E se não for peitinho demais Volta a vai Eu cheguei aqui três horas da madrugada Isso não pode acontecer Deixar o bolso e dança e as crianças ficarem Essa é pra tu ligar a voz, amor O sol da suja é essa Vidro fumê, rolando bar e rap Som no último volume, escutando Felipe Rett Do jeito que ela gosta, hoje eu tô mal e doeu demais É o raio sagaz, é o que te satisfaz Tô aqui, hein? Na noite cincarinho Loira da zona sul de fuga na favela Se jogou logo que me viu Estampado o desejo de tá a chegue É o raio e choca na pró-tanga E quando fala sulanço Loira da madruga porque a noite é uma cria E quando a bunda ela dança Faz porque sabe que me engana Vai, amor! E lá vem ela com romance Coração bandido, nunca vai dentro Sem aliança no dedo a cada dia da semana Uma que me arranha Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor, mas as coisa mudou Eu tomo uma todo dia na semana Fala! Porque ela é louca e sempre pede mais Bebe meu sujeito e depois vem falar de amor Uma coisa super minha Ah, 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 ah Esse papo de love não dá, não dá, não dá Não sei que ela não entende Que isso entre a gente é um lance Não, bone, meu irmão É a fita que vai lá Joga pegodinho Bola, bãozinho Joga na minha cara Fala que me ama No quarto da sala No canto da cama Eu sei você que ama É fã da minha transa Seu corpo não aguenta Então joga na minha cara Fala que me ama O quarto da sala No canto da cama Eu sei você que ama É fã da minha transa Seu corpo não aguenta Eu sei que você gosta, amor É um Lito Lins Igor, Igor! Fala, meu irmão Fabinho Ortfruz Julicef Essa é pra tu ligar a voz, amor Essa daqui o André Camus e o Pedro Neto vão gostar Campeão, amigo Fala, garoto Eu li, Tunis O que foi Tá batendo na minha porta essa hora, será por quê? Qual foi a parte que você não entendeu, não quero mais te ver Queria eu que fosse mesmo assim Mas o amor falou mais alto outra vez E olha a besteira que a gente fez O meu lençol tá todo bagunçado Você deixou marcas pra todo lado Depois do amor adormeci, só acordei com o barulho do seu carro Foi embora outra vez, como da última vez Matou sua vontade, abusando do seu ex Que sempre te atende nessas horas de canense Depois paga o preço, só prendo as contas E foi embora outra vez, como da última vez Matou sua vontade, abusando do seu ex Que sempre te atende nessas horas de canense Depois paga o preço, só prendo as consequências De um amor mal resolvido Gostar de você é meu pior castigo O meu lençol tá todo bagunçado Você deixou marcas pra todo lado Depois do amor adormeci, só acordei com o barulho do seu carro Foi embora outra vez, como da última vez Matou sua vontade, abusando do seu ex Que sempre te atende nessas horas de canense Depois paga o preço, só prendo as contas E foi embora outra vez, como da última vez Matou sua vontade, abusando do seu ex Que sempre te atende nessas horas de canense Depois paga o preço, só prendo as consequências De um amor mal resolvido Gostar de você é meu pior castigo 3L Produções, Time Music, Social Music Sandrinha, beijo, Maria Pau Você não me esqueceu e nem eu Hoje eu acordei Peguei meu telefone E vi suas mensagens apaixonadas Ontem também eu mandei várias pra você Infelizmente as minhas não foram enviadas Tantas frases tão lindas Por coincidência as suas foram iguais às minhas Nenhuma delas se sentia tão sozinha E era impossível em um minuto me esquecer Quando o grande amor se vai Os dois sofrem iguais Mas a distância nunca separa quem ama Mesmo que venha Mesmo que venham se envolver Quando as pessoas vão esquecer A lembrança faz a lembrança A lembrança faz a gente ter saudade Você não me esqueceu E nem muito menos eu Nem muito menos eu Você não me esqueceu E nem muito menos eu Nem muito menos eu Meu irmão Iargo Noróis Bola Gilberto, Juliana, René Pessoa Meus irmãos Lucas Pilé Lupe Assonal Bora, Caldo e Samuel Metade amor Sentimento A leitura Bora, meu irmão Juliana, é só Bora, Matheus Pessoa Sou Sem direção Sem estação Pra parar Tomar De solidão O coração Afagar Saio andando Sozinho Pensando Em te encontrar Em algum lugar Eu lhe turmo Em algum lugar Chego a noite O meu quarto é que escuro Nem a lua pode iluminar Meu caminho Uma estrada sem rum Nem estrelas vão poder me guiar Só você Só você Meu amor Eu sempre amei demais Só você Devolve a minha paz Vou caminhando Vou caminhando Sozinho Um abraço João Lima André Camosa Um abraço Uma